Antes de a gente entender o que é o alongamento muscular, a gente tem que entender o que é o músculo normal e o músculo da criança com paralisia cerebral. Ver quais são as nossas indicações terapêuticas para esses casos. Primeiramente, todos nós somos capacitados, do nosso corpo humano, de ossos, músculos e articulações. Os músculos são os responsáveis, então, por produzir os nossos movimentos. São eles que guiam as nossas ações e permitem que a gente realize as nossas atividades de vida diária e possamos participar na comunidade. Todo músculo tem um comprimento muscular ideal. Então, ele tem uma relação entre as suas fontes de actina e miosina, embriologicamente, fisiologicamente falando, que são ideais, considerando o músculo saudável, que vão permitir que esse músculo se contraia e relaxe dentro de uma amplitude normal. Então, essas fontes de actina e miosina, elas são entrelaçadas entre elas e elas vão, então, permitir que esse músculo, ele realize uma contração pequena e relaxe, uma contração máxima e relaxe. Esse mesmo músculo, ele permite que ele tenha uma extensibilidade muscular pequena ou maior, sempre tentando manter essas fontes de actina e miosina em contato. Elas têm que estar constantemente em contato para a gente não lesar o músculo, para a gente não ter, então, lesões de estiramento muscular, que é muito comum em pessoas que fazem esporte, que às vezes fazem uma corrida, e aí elas têm, então, o que a gente chama de estiramento muscular após algum procedimento esportivo. E aí Então, o que a gente chama de estiramento muscular após algum procedimento de estiramento muscular após algum procedimento de estiramento muscular após algum procedimento de estiramento muscular,